Olá, amigos do Olhar Digital, eu sou o Nick Ellis, e eu testei nos últimos meses como o meu smartphone principal, o iPhone 13. Esse é o mais popular dos quatro modelos que foram apresentados pela Apple em setembro do ano passado. Com uma boa tela de 6,1 polegadas, o processador A15 Bionic e duas excelentes câmeras, o iPhone entrega desempenho de sobra, além de contar com o novo modo cinema, uma bateria que dura muito mais do que a do seu antecessor. Esse aparelho é um ótimo exemplo da evolução da linha iPhone, que esse ano completou 15 anos, mas não é uma mudança tão significativa em relação ao modelo de 2020, mesmo com todas as melhorias que eu já citei. O iPhone 13 continua com um conjunto duplo de 12 megapixels, mas sua câmera principal é maior que a do iPhone 12, por isso ela foi mudada de posição em 45 graus. Se a posição não faz diferença para o usuário, a qualidade da nova câmera sim, o que permite que o iPhone 13 tire fotos incríveis, além de gravar vídeos com o novo modo cinema, que é espetacular. Na parte frontal, o notch da tela foi reduzido em relação ao iPhone 12, mas não muito. E essa é a única mudança visual dos dois dispositivos, além da nova posição da câmera. Sua tela tem uma taxa de atualização de apenas 60 Hz, ou seja, metade dos modelos 13 Pro e 13 Pro Max, que acaba sendo um dos únicos pontos fracos desse aparelho. O modelo que testamos tem uma cor azul metálica muito bonita, com bordas foscas que me agradam muito. E além de ser bonito, ele também é muito resistente, e também é à prova d'água e à prova de poeira, com proteção IP68. A tela do iPhone também conta com a proteção Ceramic Shield, que deixa ela super resistente. E ela está intacta, mesmo depois de alguns tombos involuntários que ele levou comigo. A câmera dupla tira belas imagens, das melhores que eu já tirei com o smartphone, mas é claro, fica bem atrás do conjunto de câmeras do iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. De qualquer forma, é uma das melhores experiências que eu já tive com uma câmera de smartphone até hoje, seja para tirar fotos ou para gravar vídeos. Para mim, o tamanho do iPhone 13 é praticamente perfeito, mas se você preferir um tamanho menor, a Apple também lançou o iPhone 13 Mini, que a gente testou aqui, e também tem o iPhone 13 Pro Max, que tem uma tela gigante, que a gente também fez o review aqui no Olhar Digital. O iPhone 13 foi lançado em versões com 128, 256 e 512 GB de capacidade, que foi a que a gente testou. O grande destaque do iPhone 13 fica por dentro, o seu processador A15 Bionic, que é o mesmo usado nos modelos 13 Pro e 13 Pro Max. A única diferença é que a sua GPU, ou seja, a sua placa gráfica, aqui tem 4 núcleos, contra 5 núcleos dos modelos 13 Pro e 13 Pro Max. Essa placa gráfica melhor nos modelos Pro, certamente é para dar conta da tela ProMotion de 120 Hz, que infelizmente não está presente nesse modelo. De qualquer forma, o iPhone 13 conta com o chip para smartphones mais poderoso lançado pela Apple até hoje, com o desempenho, literalmente, de tirar o fôlego. O desempenho do iPhone 13 com o A15 Bionic pode ser percebido não só nos aplicativos do dia a dia, mas também em outros mais pesados, como para edição de vídeo. Além disso, ele também brilha na hora de jogar, com carregamentos mais rápidos e uma jogabilidade bem mais fluida. O A15 Bionic também permite que você use o modo cinema não só na câmera principal traseira, mas também na câmera frontal. A tela OLED Super Retina XDR de 6,1 polegadas do iPhone 13 tem um bom brilho, suporte HDR10 e Dolby Vision, mas não tem jeito. A taxa de atualização de 120 Hz dos modelos 13 Pro faz falta. A câmera frontal de 12 megapixels que acompanha o sensor Face ID é a mesma da geração anterior, e funciona de forma adequada, mas nada além. De qualquer forma, ela produz fotos e vídeos com boas cores, e conta com um novo modo cinema, que produz vídeos bem divertidos. Mas a qualidade podia ser melhor. Essa câmera selfie, por exemplo, podia ter o recurso palco central, ou central stage, que é usado no iPad mini de 6ª geração, que mantém o usuário sempre enquadrado, mesmo que ele se mova durante a chamada. Essa é a mesma câmera selfie usada nos modelos 13 Pro e 13 Pro Max. Assim, só na próxima geração a Apple deve ter novidades nesse quesito. A bateria do iPhone 13 é um dos pontos altos desse dispositivo, mas o seu carregamento podia ser mais rápido. Ela foi aumentada de 2.815 mAh para 3.240 mAh em relação ao iPhone 12, e assim dura 2 horas e meia a mais para acessar a internet, ou 4 horas e meia a mais para assistir a vídeos em streaming. Nos meus testes, o resultado foi mais ou menos esse, de 12 a 15 horas de uso, o que é bem impressionante. No dia a dia, esse talvez seja o maior motivo para trocar o seu iPhone antigo por um iPhone 13. Essa bateria dura mais do que o dia inteiro de uso. Na minha experiência, mesmo quando está acabando, ainda tem carga suficiente para fazer as últimas tarefas e conseguir chegar em casa. Apesar da ótima autonomia, o carregamento de 23 watts podia ser mais rápido. Ela chega a 50% em apenas meia hora na tomada, mas para chegar a 100% você vai levar 2 horas. Além disso, os últimos 20% demoram mais para carregar. Assim, o tempo para chegar a 50% é muito menor do que o da carga total. Como você deve saber, a Apple não manda mais um carregador na caixa, só o cabo. Assim, o usuário tem que se virar com o que tiver em casa. Nos meus testes, eu usei o carregador do iPad Mini, que eu também estou testando, além de um carregador GAN de 65 watts e um de 100 watts. De qualquer maneira, a velocidade máxima de carregamento desse smartphone é de 23 watts. Vale citar que o iPhone 13 Pro e 13 Pro Max contam com uma velocidade um pouquinho mais rápida de 27 watts. Além disso, a bateria do iPhone 13 pode ser carregada sem fio, usando os acessórios MagSafe da Apple com até 15 watts ou com carregadores compatíveis com o padrão QI com até 7 watts. O design do iPhone 13 lembra muito do iPhone 12, com bordas retas e cantos curvos, com as duas pequenas diferenças que eu citei no começo do review. O notch é 20% menor na lateral, apesar de manter a mesma altura. E na traseira, a segunda câmera foi posicionada em 45 graus na lateral, ao invés de manter o alinhamento vertical. Falando de design, eu quero dizer que o acabamento fosco usado na lateral do iPhone 13 me agrada ainda mais do que o brilhante usado na linha 13 Pro. Para mim, usar esse design com a lateral reta foi uma novidade, já que o último iPhone que eu testei foi o XS Max, lançado pela Apple em 2019. Ao mesmo tempo, esse novo design é inspirado em designs mais antigos da Apple que tinham, como esse novo aparelho, uma ótima pegada nas mãos. Como sempre acontece nos produtos da Apple, chama a atenção a qualidade dos materiais e do acabamento. O iPhone 13 tem botões de fácil acesso na lateral, com os botões de volume e o botão de silencioso, e na outra que tem o botão de ligar, que também pode ser usado para acessar a Siri e o Apple Pay. Na frente, a caixa de som saiu de um recorte na tela para o topo, com um módulo próprio. O som estéreo do iPhone 13 tem um ótimo volume e uma boa qualidade de áudio. Ele é tocado pela caixa de som superior e pelas caixas de som inferior, que ficam ao lado da porta Lightning. Como esse modelo tem uma bateria maior, ele é um pouquinho mais pesado do que o seu antecessor, cerca de 10 gramas, e também tem uma espessura 0,3 milímetros maior. O iPhone 13 conta com duas câmeras de 12 megapixels, mas quem brilha mesmo é a câmera principal, que tem o mesmo sensor usado no iPhone 12 Pro Max, o topo de linha da geração anterior. Essa câmera tem abertura f barra 1.6 e estabilização óptica de imagem de sensor shift. A decisão da Apple de incluir essa câmera no iPhone 13 foi bem acertada, e ele produz imagens incríveis, seja em fotos ou em vídeos. A segunda câmera do iPhone 13 é uma ultrawide com ângulo de 120 graus e abertura f barra 2.4. As duas câmeras desse smartphone tiram excelentes fotos, com um ótimo nível de detalhe e cores bem vibrantes, mas a câmera principal é indicada para ambientes mais escuros, pela sua abertura. Em ambientes com pouca iluminação, o modo noturno do iPhone 13 brilha, usando o modo noturno, o qual você precisa segurar o dispositivo por alguns segundos para manter as imagens mais nítidas. Com sua câmera ultrawide, o iPhone 13 permite uma liberdade muito maior para os fotógrafos, sejam eles amadores ou não, capturando um ângulo diferente. Mas a qualidade fica mesmo por conta da câmera principal. A câmera do iPhone 13 também tem os novos estilos fotográficos do iOS 15, com quatro diferentes opções além do padrão, com contraste rico, vibrante, quente e frio. Todos esses modos podem ser trocados, deslizando o dedo para o lado, mostrando em tempo real qual o efeito das cores nas fotos. Na minha experiência, é possível tirar fotos ótimas com cada um desses destilos fotográficos. Tudo depende do momento. Com o novo modo cinema, que é um dos destaques do iPhone 13, a Apple conseguiu adaptar o super popular modo retrato, que desfocava o vídeo das fotos para vídeos, com um resultado realmente espetacular. Com esse recurso, é possível gravar vídeos realmente cinemáticos, com o fundo totalmente esborrado, ou seja, o efeito bokeh, mantendo as pessoas, animais, objetos e interesses focados no primeiro plano. Usando a inteligência artificial, o iPhone 13 consegue perceber quando uma pessoa para de falar e a outra continua, e assim troca o foco de uma para outra, que é uma coisa que parece até mágica. Indo ainda além, é possível editar a profundidade de campo após gravar o vídeo, que aumenta muito as possibilidades de diversão. Eu fico só pensando no que as pessoas vão inventar com esse novo recurso, modo cinema. A tecnologia envolvida no modo cinema é realmente impressionante, e é o resultado prático da compra de várias empresas pela Apple ao longo dos últimos 10 anos, especialmente a Lynx, que foi adquirida em 2015. Essa tecnologia era um sonho antigo de Steve Jobs. Como esse recurso depende do hardware do processador A15 Bionic e não da câmera, ele funciona bem com a câmera frontal, mas não vai funcionar nos iPhones 11 e 12. Isso serve como um ótimo argumento de venda para fazer a troca pelos novos smartphones da Apple. O iPhone 13 roda o iOS 15 com seus novos modos de foco para aumentar sua produtividade, os widgets da Home que demoraram, mas chegaram, o novo modo cinema e a incrível possibilidade de reconhecer qualquer texto em uma foto tirada com ele. Uma das novidades do iOS 15.4 é o Face ID, que agora finalmente funciona com máscara. É isso mesmo, o Face ID agora reconhece o seu olho aqui para fazer o desbloqueio e também pagamentos. Quer ver como funciona? É super simples. Para você configurar o Face ID com a máscara, você não precisa estar usando a máscara. Então basta clicar aqui e fazer esse processo novamente. E pronto, vamos testar agora? Vou colocar minha máscara. E a mesma coisa para pagamentos, ó. Você clica aqui para o Apple Pay. Já está pronto para fazer o seu pagamento. Então essa novidade realmente é uma mão na roda para todos os usuários do iPhone 13. Em termos de conectividade, o iPhone 13 também está muito bem servido, com 5G SA e NSA. O modelo que eu testei não funcionava com a rede da Claro, mas isso pode ser facilmente resolvido em uma atualização. Além disso, ele tem Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Realmente entrega tudo em termos de produtividade. E finalmente chegamos ao preço. É um grande problema não só desse, mas de qualquer outro produto da Apple no Brasil. Por conta dos impostos e taxas de importação, o iPhone 13 custa a partir de R$ 7.599,00. E isso na versão de 128GB. A versão de 256GB custa R$ 1.000,00 a mais. E a versão de 512GB que a gente testou custa R$ 10.599,00. Um preço muito alto para um aparelho que tem uma tela de apenas 60 Hz. É inegável que o iPhone 13 é um smartphone realmente caro. Mas mesmo assim, ele pode ser uma ótima opção para quem quer um flagship com excelente desempenho e ótimas câmeras que rodam de iOS. Apesar de ser bem caro, ele é muito mais em conta do que os R$ 10.000 do iPhone 13 Pro Max ou mesmo do que os R$ 9.499 do iPhone 13 Pro. Tem uma tela do mesmo tamanho, mas com taxa de utilização de 120 Hz. Como já é tradição, o iPhone 13 chega ao mercado com ótimas opções de cores para seus usuários escolherem, além do belo modelo azul que a gente testou nesse review. As outras cores são o rosa, meia-noite, estelar e o vermelho Product Red, cujas vendas contribuem para o fundo global contra a Covid-19. Se você achar esse valor muito caro, ou a tela do iPhone 13 muito grande para o seu uso, também tem o iPhone 13 Mini, que tem uma tela menor de 6,4 polegadas e custa um pouco mais barato, R$ 6.599. Para concluir, o iPhone 13 é um smartphone de respeito, não deve muito aos modelos Pro, por mais que a Apple tenha feito alguns compromissos, especialmente na tela. E apesar de ter boas cores e brilho, tem uma taxa de utilização de apenas 60 Hz. O carregamento de 23 watts não é tão rápido, mas em compensação, a duração da bateria é muito melhor que a do iPhone 12. E por si só, já pode justificar a atualização. Além disso, ele conta com excelentes câmeras, com a principal herdada do iPhone 12 Pro Max. E por mais que elas não cheguem no nível das câmeras do iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, elas fazem muito bonito em imagens e vídeos, com destaque para o novo modo cinema que produz excelentes resultados. Sim, a câmera frontal é um pouco decepcionante, mas esse também é o mesmo caso dos modelos 13 Pro e 13 Pro Max, além de vários concorrentes no mundo Android. Assim, se você prefere o ecossistema da Apple e está querendo trocar de iPhone, o iPhone 13 oferece muita coisa, por mais que cobre bem caro por isso. Ele pode ser uma evolução discreta em relação ao modelo anterior, mas ele acumula mais de 14 anos de experiência da Apple com iPhones, por mais que existam algumas coisas ainda que podem ser corrigidas, quem sabe no próximo iPhone 14. De qualquer forma, quem optar por esse smartphone terá um belo objeto de design que cumpre perfeitamente bem tudo o que ele propõe, com um desempenho muito acima da média do mercado e um lindo design, a não ser que você se incomode com notes na tela. A nova linha de iPhones deve ter o design reformulado, assim muitos vão querer manter o seu iPhone 11 ou seu iPhone 12. Mas é inegável que a Apple acertou muito mais do que errou no iPhone 13. Esse aparelho é um excelente dispositivo e funciona perfeitamente bem como seu smartphone principal, por mais que custe bem caro. Como diz o velho clichê, o time que está ganhando não se mexe, ou se mexe muito pouco, como a Apple fez com o iPhone 13. E o resultado é que ele continua vendendo muito e vai continuar assim até a chegada da próxima geração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se curtiu, não esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Até o próximo review!